Olá, amigos! Bem-vindo ao segundo vídeo da série Empreendedorismo no Comércio Internacional. Nós estamos fazendo uma série com base na exploração espacial dos Estados Unidos. No primeiro vídeo, você viu um pouco da história geral. Se você não assistiu o primeiro vídeo, para um pouquinho agora, assista, que vale a pena. E hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar das pessoas, da equipe, que é outra coisa muito importante para você conquistar grandes objetivos. E se você ainda não está inscrito nesse canal, na aceleradora de exportações, faça isso agora, se inscreva, clique no sininho para ser avisado, e você vai receber um vídeo como esse, toda terça-feira, para inspirar você a exportar e a importar mais e melhor. Então acompanhe o vídeo até o final. Hoje nós vamos falar sobre a equipe. Inclusive, você vai começar aqui vendo a equipe que pisou na lua, foi o Buzz Aldrin, o Neil Armstrong e o Michael Collins. Foram esses três. Mas eu vou colocar mais um aí nessa equipe, que foi fundamental. O presidente, o John Kennedy. Vamos considerar que a equipe que pisou na lua, mesmo o Kennedy não tendo ido lá, eles são os responsáveis por essa grande façanha da humanidade. Eu vou falar de uma figura muito importante, que é a figura do líder. Nesse caso, o John Kennedy. Na minha visão, ele foi o grande responsável de tudo isso ter acontecido, porque ele inspirou a todo mundo e conseguiu o investimento. É sobre ele que eu vou falar. Então, o John Kennedy, ele nasceu em 29 de maio de 1917 e viveu até o dia 22 de novembro de 1963, quando ele foi assassinado. O ex-fuzileiro naval Lee Oswald assassinou ele. Não vou entrar nesses detalhes, tá? Vamos ver a história dele e depois vamos fazer um resumo sobre o perfil dele que inspirou esse empreendimento que foi levar o homem à lua. Então, a primeira coisa, um dos fatores, sem dúvida, que levou ele à presidência foi o fato de ele ter sido fuzileiro naval. Ele participou da Segunda Guerra Mundial, né? E ficou conhecido por sua liderança, porque ele fez uma missão em um barco chamado PT-109 no Pacífico Sul. E, ao realizar o reconhecimento, ele foi atingido por um destroyer japonês que partiu o barco, causou uma explosão e a tripulação teve que se salvar, foi para uma ilha, sobreviver durante um tempo e depois foram resgatados. Ele foi muito admirado pela coragem, pela resiliência e, em 1960, ele se candidatou depois de ser senador da República e se tornou o presidente mais jovem depois do Roosevelt, né? O Theodore Roosevelt. Um outro fato marcante que tem a ver com esse empreendimento é que, no dia 25 de maio de 1961, o Kennedy fez o famoso discurso que você vai ver aí. Ele lançou o programa espacial. E agora eu vou ler para você a frase dele, uma frase emblemática. Ele disse o seguinte, Em primeiro lugar, eu acredito que essa nação deve se comprometer consigo mesma em atingir o objetivo antes que termine a década, no caso, a década de 60, para fazer pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra santo e salvo. Nenhum outro projeto espacial nesse período vai ser tão impactante para a humanidade. Nenhum outro vai ser tão difícil e tão dispendioso. E ele pediu mais de 35 bilhões de dólares para investir nesse projeto. Então, veja isso. Ele tinha consciência do tamanho do desafio, providenciou o investimento, porque sem investimento você não vai para frente, precisa investir, e inspirou todo mundo. No dia 20 de julho de 1969, que acabou de acontecer os 50 anos, a comemoração, os três astronautas, o Buzz Aldrin, o Neil Armstrong e o Michael Collins, pisaram efetivamente na Lua. Essa imagem aí fantástica e que é um marco para toda a humanidade. E agora, para terminar esse vídeo, vamos pontuar aqui as qualidades de um líder de verdade, como foi o Kennedy, esse empreendimento, e que serve de inspiração para você no seu projeto de comércio internacional, que é uma coisa complexa, mas que é possível acontecer. Primeiro, muita gente vai dizer para você que é a visão, mas eu diria que não, é a coragem, porque o Kennedy era corajoso, o Neil Armstrong também foi piloto de guerra e teve avião derrubado, então, e o Buzz Aldrin também, o Michael Collins, todo tem uma história de coragem, então a primeira coisa é coragem. Depois, aí sim, visão, um sonho, legitimidade, a verdade, desprendimento, porque você tem que trabalhar muito e se desprender, e por último, trabalho e foco, esses são os ingredientes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, visite o nosso website, aceleracosport.com, colabore conosco e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.